Olha, gente, o que eu encontrei aqui pra vocês, meus amores. Vestidos no viscose, tanto no liso e estampado. Cada um mais lindo que o outro. Pessoal, vocês não vão acreditar o preço, tá? Eles enviam a partir de seis peças nas excursões. Correio, o seu envia também, amigo. Só excursões, né? Ó, gente, só excursões, tá bom? Ó, tem vários modelinhos, gente, no viscose por 30 reais. Mas qualquer modelo, tá bom, meus amores? Ó, eles são tamanhos até grandes, né, amigo? Tem uns que vestem até o G e o GG. Tem uns que vestem até o G e o GG. Aí tem uns que vestem até um 42, né? Depende do modelo, olha, gente. Eu falei que vestem até uns 52. Até uns 52. Gente, tem modelos aqui que vestem até os 52. É tudo 30 reais, gente. Tá muito legal, tá imperdível, olha. 30 reais, gente. Olha aí, pra quem tá chegando aí e não conhece o canal, deixa eu me apresentar, gente. Eu me chamo Iral, tá? E eu sempre trago aqui os fornecedores top pra vocês de Caruaru. Procuro os melhores pra vocês, tá, gente? Como eu estivesse procurando pra mim, de verdade. Olha, 30 reais, meus amores. Olha que lindo que tá. Esses aqui, com certeza, devem vestir até uns 52, viu? Porque eles são grandes. Eu vou sair mostrando assim, ó. Aí tem mais modelinhos, porque cada um desses são modelinhos diferentes, tá, gente? Olha, esse aqui também deve vestir uns 52, gente. Com certeza, porque eles são bem grandinhos, esses que eu tô mostrando aqui. Ó, que legal. Vocês que estão querendo plus size, encontraram o vestido agora no viscose, tá, gente? E com preço maravilhoso, que é melhor ainda, né? Ó, que legal. Ó, que lindo que tá esse daqui, gente. Meu Deus, como eu amei esse daqui. Eu achei muito lindo também. A estampa. São muito legais. Gente, se vocês perguntarem se são forrados, eles não são, mas o viscose não é aquele viscose fino, transparente, não, tá bom? Ó, que lindo. Aí tem esse modelinho aqui, que lindo que tá também. Ó, esses que eu tô mostrando, a maioria são bem grandão, ó. Ó, que lindos. Tem assim com botão também, tá bom, gente? Ó, tem assim. Ó, que lindo esses aqui. As estampas são bem diferentes aqui, eu gostei bastante. Eu vou entrar aqui dentro pra vocês verem como é que tá os modelinhos. Obrigada, moço. Ó, tem assim, ó, de ombro a ombro, caidinho, ó, pessoal. Tem ele no liso, pra quem não gosta de estampado. Ó, que perfeito. Tem ele no verde, tem ele no rosa. Cores bem assim do momento, viu, gente? Eu amei demais, ó. Que lindo de manguinha. Tem aquele no poá, que eu achei lindo, aquele no lilásinho. Vê se vocês concordam comigo, que eles tão perfeitos, aquele ali. Minha gente, tá muito lindo aquele no poá. E esses no liso, sem falar, né, minha gente? Que tá muito lindo. E tem eles assim também, ó. Tem ele no liso, no poá, e ele no estampado desse jeito assim, tá? Em várias cores, caso vocês queiram, tá, gente? Ó, com elastec na cintura. Ó, que linda. Esse aqui já não é viscose, esse aqui já é um tipo um crepe, né? É um viscolino esse aí. Ah, é um viscolino? Ih, é? É, tem um pouquinho dele aí no meio. Mas ele é mais puxado pro crepe, eu tô achando, né? É um tecido bem... É. Mas é um crepe grosso, gente. Eu gostei. Ó, tem assim também. Ó, que lindo. Gente, tem muita estampa. Ó a estampa desse vestido, como ele tá linda. E o melhor de tudo, pessoal, é o preço que eu achei deles. Que eles trabalham com apenas 30 reais, viu, assim? Preço único. O senhor manda a foto pela WhatsApp? Manda, né? Olha, gente, ele manda a foto, viu, gente? Tá de 30, irmão. Ó que lindo. Gente, eu tô apaixonada. Ó que lindo aqueles ali, pessoal. Ó. Ó, tem assim no azul, azul mais escuro, mais claro. Tá, gente? Olha, gente. Aí eu vou deixar, pessoal, aqui na descrição do vídeo pra vocês. Qualquer coisa vocês falem com ele, tá bom? Se puder dizer que virou através do meu canal, também agradeço demais a vocês. Tá, meus amores? Super perfeito, tá? As roupas deles aqui, de verdade. Olha, pessoal, tô aqui na feira da Brasileita, aqui na feira de Caruaru. Eu encontrei um short bem arrumadinho agora pra vocês, tá? Ó que lindo esses aí de cinto, gente. Eu acho que esse tecido aqui... Ó, esse aqui é bengaline. Eu não sei se todos... Todos são bengaline, é o tecido do short. Bengaline, né? 35 é, amiga. 35, gente. Agora eles vestem super bem. Eu gostei. Ó. Aí eles também tem assim, blusinha. Aquela ali é quanto, amiga? Aquela de manguinha? É 32, atacado 27. 32, atacado 27. O short atacado também é 35? 30 no atacado. 30 no atacado, gente. Fica 30 reais no atacado, tá certo? Ó que lindo que eles são, pessoal. Eu amei. Muito lindo mesmo. Tem amarelo, tem rosa, várias cores. As camisetinhas no atacado fica quanto? No atacado fica... Ele já tá perguntando, pessoal. Ó, tem calça, tem também no bengaline, tá certo? 16, né? Ó, e a de manguinha também, né? Fica 16. Isso. Aí as calças do bengaline ficam quanto? Em 5. 38 no atacado, né? Olha, gente, que linda. Aquelas camisetinhas de cima tão lindas. De quanto aquelas? Atacado 18. Ah, e valeu de 23, né? Isso, olha, gente, que coisa má linda. Aquelas camisetas muito lindas mesmo. E tem elas várias cores. Tem elas, assim, também, de manguinha bufante. Deixa eu ver, eu mostro aquela ali pra vocês, gente. O vestidinho é quanto, amiga? Você falou? O vestidinho é de 30, né? É esse vestido. Tá bem lindinho também. É algodão, né, esse tecido? 100% algodão, né? As blusas também, gente. Olha que linda que estão. Eu amei. Tá bem bonitinha, bem arrumadinha. Tá vendo que tá no preço dos vestidos pra passar pra vocês? 23 no atacado, pessoal. 28 no atacado, pessoal. Olha que coisa linda, ó. 33 no varejo, 28. Aí é PMG ou é tamanho único? PMG. PMG e GG. Olha, gente, tem assim também ela na joga. A joga tá linda. A joga ficaria no mesmo valor da outra. Ela muda, né? A joga, né? Ó, porque a do 5, ela é... Muda o valor. 30 reais no atacado, pessoal. Essas talas elas jogam, tá? Deixa eu mostrar mais de pena aqui na frente pra vocês verem que linda, ó. Essas blusinhas bufantes. Elas ficam bem arrumadinhas no corpo, sabe, gente? Eu amei. Olha o chão, que linda. Bem costuradinho, gente. Muito lindo mesmo. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem, tá certo? Não é aquele bengaline colado, não, sabe, gente? Esse aqui parece ser jeans, ó. É aquele bengaline que parece ser jeans no tecido, que imita o jeans, sabe? Fica bem bonito também esse daqui. Perfeito, gente. Eu amei. Vou mostrar o contato dele pra vocês. Ela disse que envia... Deixa eu confirmar se é 10 peças. Amiga, quantas peças mesmo que vocês enviam? Eu não queria que eu não queria que... 10 peças. É correio e excursão, gente. Eles enviam correio e excursão, tá? Ó, que legal. Esse aqui é o endereço deles, na Avenida Rosa, cruzamento com a rua 33. E aqui é o número pra contato, tá bom, meus amores? Tá bom, meus amores. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.